Música Como a banda Blindage vê as músicas paranaenses no cenário internacional? Eu acho que o Paraná, na verdade, até eu posso falar assim, porque afinal de contas o Blindage tem 34 anos de banda, eu acho assim que falta, a gente tem um pouquinho de bairrismo, sabe? A gente vê, quer dizer, eu penso assim, nos últimos 34 anos sempre fica a referência de música Blindage, apesar que a gente sempre tem tanta banda boa e tanto artista bom fazendo música aqui no Paraná. Se você pega, por exemplo, o exemplo do Rio Grande do Sul, qualquer artista do Rio Grande do Sul ganha um disco de ouro na sua própria cidade, ele não precisa sair, entendeu? Então hoje você tem bandas assim como Copacabana Clube, Anacrônica, Sabonetes e tudo mais, tentando conquistar o cenário nacional, assim como o Blindage fez em 81, quando gravou o primeiro disco e conseguiu ter o relativo sucesso a nível nacional. Por que vocês escolheram as letras de Paulo e Minsk para serem suas canções? Na verdade não foi o que a gente escolheu, na verdade o Leninsk faz parte da nossa geração, entendeu? A gente convivia junto, nós éramos todo um bando de amigos, os quais alguns foram fazer música, outros foram fazer poesia. No caso o Leninsk era aquele escritor legal, sabe, que escrevia uma coisa muito concreta, tudo quebrado e tudo mais, e ele conseguiu fazer uma parceria com o Ivo, o Ivo conseguiu, por exemplo, suavizar a poesia concreta do Leninsk, antes dele se tornar esse Leninsk que todo mundo conhece. Então ali surgiu uma dupla fantástica, e a gente vivia, eu convivi muito com o Leninsk, eu trabalhei no jornal, na época o Diário do Paraná, que era um dos maiores jornais aqui, eu escrevia, eu, o Retamoso e o Leninsk, escrevíamos um caderno inteiro de cultura, e era muito legal, chamava-se Anexo, depois eu trabalhei com agentes de publicidade também, junto com o Paulo Leninsk, era um cara altamente criativo, uma coisa fantástica, a veia criativa que ele tinha. Então, na verdade, essa parceria surgiu espontaneamente, não foi uma coisa buscada, que a gente foi fazer, quer dizer, até hoje a gente continua compondo, porque o Leninsk tem uma infinidade de poesias e livros e tudo mais, que é sempre uma fonte inesgotável de ideias para você compor. Mas, assim, aquele início lá foi porque nós fazíamos parte do mesmo grupo, ele chamava a gente da Turma do Pinel, que é exatamente o nome da música Sou Legal, que é uma música do Paulo Leninsk, e ele falou, ah, nós somos a turma toda, a turma do Pinel. Foi assim, essa era a nossa amizade. Com que intenção vocês criaram o nome Pindagem? Cara, eu vou contar a verdade para vocês, tá? Só para não... porque eu tenho várias histórias. Eu, na época, assim, meio hippie que eu era, naquela época, foi uma fase... Hoje, só para vocês terem uma ideia, vocês vivem hoje uma revolução tecnológica no mundo. Quer dizer, é tudo muito rápido. É o computador, é o celular, você compra o celular. Hoje, daqui a pouco, amanhã, já sai um outro com uma infinidade de coisas. Naquela época, a gente fazia a revolução cultural. Então, era a época do power flower, do Woodstock, do hippie e tudo mais. E eu também não vou dizer que eu não fui meio hippie, estudei um monte de filosofia ambiental, fazia artes marciais e tudo mais. E eu tinha uma banda que se chamava, tinha um nome curioso, que era Movimento Parado. E meus gurus lá na época diziam que nunca ia dar certo. Porque ele falou, cara, Movimento é positivo, Parado é negativo e um vai anular o outro. E daí, um dia, eu estava vendo uma reportagem, se eu não me engano, não sei qual programa da Globo, Jornal Hoje, sei lá qual era, e estava falando sobre uma guerra lá no Oriente Médio. E daí, comentaram que uma bazuca atirou num tanque e não conseguiu furar a blindagem daquele tanque. Eu falei, cara, que nome interessante, blindagem. E daí, sugeri para o pessoal, falei, cara, vamos pôr o nome da banda de blindagem? E o primeiro show nosso, aliás, o primeiro cartaz que a gente fez, como blindagem, a gente foi numa exposição do Exército, colocamos capacetes e tudo mais, que até tem no nosso site, capacete em cima de uns tanques de guerra e tudo mais. Era uma época de regime militar, não era fácil, era proibido fazer isso, mas nós fomos lá e eles falaram, tudo bem, faça as fotos, mas peça autorização depois para o comando do Exército. Como é o sentimento de ser considerada a cara paranense do rock? A gente não se considera assim, esse que é o problema. Então, o sentimento é assim, a gente acha muito legal quando a gente é convidado, tipo isso aqui, vir aqui, falar com vocês, explicar. Eu sempre digo que a blindagem está ficando velha, mas o público é cada vez mais jovem. Então, acho que a gente está sempre, de certa forma, assim como nós tivemos aquela influência de Beatles e Rolling Stones, a gente sabe que a gente também, eu vejo fazer declarações de bandas novas e tudo, ah, para que se inspiraram em quem? No blindagem. Para a gente é um baita de uma orgulho. Você já se conheceu antes de criar a banda? Vamos dizer assim, o Ivo e o Paulinho, que é o nosso guitarista, eles já faziam parte de uma outra grande banda, que para mim talvez é uma das maiores bandas de rock que teve no Brasil, que se chamava Chave. E eu era fã, aliás, não só era fã, porque foi a primeira vez que eu vi uma banda de rock tocando na minha vida, foi essa Chave. E eu vi eles lá, tudo cabeludo e tal, eu estava vindo do interior, eu só via a música caipira, e eu falei com o meu irmão, falei, cara, eu vou ser músico de rock. E foi assim, então, na verdade, eu comecei a acompanhar a Chave, eu aprendi a tocar, eu montei uma banda, o Ivo veio tocar comigo, depois o Paulinho também veio, quer dizer, então a gente teve. A curiosidade do blindagem é assim, que apesar de nós sermos uma banda essencialmente, a gente diz que nós somos curitibanos, e nós somos bichos do Paraná, por exemplo, eu e o Paulinho somos paranaenses, o Ivo era gaúcho, e o Pato, que é baterista, é argentino, e o Alberto, que é guitarrista, é paraguai. Então, na verdade, nós somos uma banda a três fronteiras. Como vocês reagiram com a perda do Ivo, o vocalista da banda? Ah, é uma perda assim, irreparável, sabe, eu acho que é difícil para a gente dizer o que é, depois de 34 anos, sabe, convivendo com uma pessoa assim, que era um amigo fantástico, um cara, sabe, de um bom humor incrível, uma criatividade, um cara positivo, curtidor da vida, curtidor, sabe, do rock, da música, um poeta, sabe, um cara que, ao mesmo tempo que ele falava um monte de sacanagem nas letras, ele falava, quando a noite chega, as estrelas lembram o teu olhar. O cara era um poeta, um romântico, um ciumento, ele tinha ciúme, tinha ciúme da gente. Se soubesse que um ia tocar com alguém, ele já ficava mal-humorado, ficava bravo. Então, foi assim, uma perda assim, irreparável. Mas, eu acho mais bonito que isso, foi assim, exatamente, as centenas, eu posso dizer, milhares, parecem exagero, de manifestações, assim, de pessoas que dizem, pô, não pare com a banda, continue. O Ivo já vinha doente há um certo tempo, e a gente já tinha, inclusive, um vocalista, que é o vocalista, que está cantando o lugar dele hoje, sabe, assim, que a gente não diz assim, é o substituto do Ivo, ele é mais o integrante do blindagem, sabe, o Ivo, para a gente, sempre vai ser o sexto elemento, a gente, cada vez que a gente faz um show, a gente toca a música dele, então, para nós, ele está sempre presente no nosso coração, sabe, na cabeça das pessoas, sabe, e a gente é muito feliz por ter conhecido ele, ter convivido com essa pessoa maravilhosa. No documentário, O Paraná de Luiz Melo, o ator diz que Curitiba esconde seus reais encantos, você concorda com isso? Eu concordo, sabe, eu vou te falar, eu morei cinco anos fora do Brasil, foi a única época da minha vida, assim, que eu fiquei fora do blindagem, assim, sem tocar no blindagem, eu nem digo fora do blindagem, porque eu nunca deixei o blindagem, mas estou dizendo que eu fiquei fora, e a gente, eu vi muita reportagem, sabe, sobre Curitiba, especialmente nos canais franceses e italianos, que eu falava, caramba, é uma Curitiba que eu não conheço, entendeu, quer dizer, então, mesmo eu, que sou a pessoa que procuro vender o Paraná, as nossas músicas sempre falam de, lá vai o trem, Curitiba, a ponta de partida, até Paranaguai, a gente fala de Adeus et Quedas, e fala do Pinhão, e fala do Pinheiro, na verdade, tem uma Curitiba que a gente só vê, a gente vê, por exemplo, painéis maravilhosos pela cidade, e você chama a atenção quando você vê um painel assim na Holanda, assim, ah, como é bonita a Holanda, Curitiba tem essa beleza toda, e não é só beleza como cidade, é beleza como pessoas, é beleza como arte, como cultura, sabe, então, eu acho que realmente esconde muito dos encantos, Vocês acham que contribuíram para a formação da cultura curitibana atual? Eu acho que sim, eu acho que de certa forma, quer dizer, cada vez, cada cidadão sempre contribui, sabe, é lógico que a gente como música, até pela exposição de mídia que a gente tem, a gente sabe que a gente está participando, está contribuindo, mas é uma coisa espontânea, às vezes as pessoas, ah, porque eu sou fã de você, e falam, ah, não temos fã, nós temos amigos, entendeu, são esses amigos que fazem, e forçam a gente a continuar tocando, apesar da idade que a gente tem, a gente se diverte só no palco, fica dando risada, igual nós fazíamos quando tínhamos 20 anos de idade. Nos anos 70, a explosão do rock ocorreu de maneira efetiva, como vocês lidaram com isso, em relação às músicas, por exemplo? Quer dizer, na verdade, assim, quando você, para a gente que conviveu perto, perto do surgimento do rock, é uma coisa natural, entendeu, na verdade, assim, a gente considera que o rock, ele tem uma força evolutiva, quer dizer, que ele sempre vem, ele vem crescendo, vem crescendo, e cíclica, como tudo na vida, entendeu, quer dizer, hoje em dia, por exemplo, se você for considerar rock, nós estamos de novo fazendo o rock, que faziam na década de 70, não muda nada, essa música aumente falando, é um rock meio progressivo, meio diferente, isso acontece com o pagode, acontece com o sertanejo, só muda assim, agora é sertanejo universitário, nada mais é do que o sertanejo que fazia 10 anos atrás, entendeu. Houve alguma mudança, nas músicas e nos seus estilos, após a morte do Ivo? Não, eu acho que não, porque na verdade, sabe o que acontece, quando você tem o tempo de vida que a gente tem como músico, a gente tem música para gravar 10 CDs, se nós quisermos, que estão prontas, entendeu, quer dizer, então são 10 CDs, nós temos mais de 130 músicas prontas, é lógico que naturalmente, você até pelo teu modo de vida, sempre surge uma música nova, mas eu acho que essa influência, porque a comunidade, eu considero uma banda, talvez até é difícil para vocês entender, o que eu vou dizer, mas assim, a gente considera uma banda, porque nós vemos informações diferentes, é lógico que o Pato, na Argentina, ouvia uma música, o Alberto, no Paraguai, ouvia, o Guarani, entendeu, o Ivo, se bem que desde os 3 anos, cantava gospel, mas ele não era cantor de rock, o Ivo era cantor de música italiana, quer dizer, então a formação dele era diferente, eu ouvia a música caipira, o Paulinho, eu ouvia a música caipira, como é que a gente se transforma, de repente, em música de rock, entendeu, eu acho que ele sabe exatamente por causa dessa diferença, eu acho que o Blindage, ele tem uma diferença musical, assim como salva as proporções, entendo bem, salva as proporções, qualquer um que ouve Beatles, sabe que aquele é Beatles, entendeu, por quê? Porque eles tinham uma característica vocal, eles tinham uma coisa diferente, eu acho que o Blindage é uma banda que, assim, quem ouve o Blindage sabe, aquela música era o Blindage, não tem mais coisa, então eu acho que a gente criou uma identidade musical. Quebrado na pauta de grana Para contar-se com a banda Blindage? Bom, eu gostaria, sabe, particularmente, é bem facinho, paulobridage.com.br Eu faço comentário na Rádio Rock, sobre a arte, de manhã, normalmente é sexta-feira, é bem legal, gosto de fazer, estou no Twitter, como o Blindage, ou como o Paulo Júlio também, acesse www.bandabridage.com.br, ali tem a nossa história, não vou dizer que é tão atualizada a agenda, porque quem faça sou eu, eu não tenho muito tempo para fazer, então eu fico meio empatado, mas tem a história da banda, tem muita foto legal, a gente está no MySpace também, a gente sabe, tem o site do Fone Clube, que é www.nobadestep, que também é uma música nossa, nobadestep.mus.br, entendeu? A gente está tentando, apesar de ser da época na válvula, se atualizar hoje na internet, que é o mundo de vocês. Foi isso, muito obrigada. Valeu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.